Chegou a hora de falar do seu carro pra você conhecer um pouquinho mais aí sobre a mecânica do seu companheiro. É o quadro na oficina. E aí pessoal, tudo bem? Chegou a hora de ficar em dia com a manutenção do seu carro. O Na Oficina tá começando com um assunto muito importante pra segurança do motorista. O alinhamento e o balanceamento que são essenciais para o bom desempenho do veículo. A gente vai saber agora qual é a importância de cada um deles. O alinhamento é um processo importante porque ele previne o desgaste irregular dos pneus. Ele deixa o pneu com mais atrito com o solo. E ele também ajuda o motorista no deslocamento, ao fazer uma curva. Ele ajuda também a estabilidade dos pneus. Já que o pneu tem que estar com toda a sua banda de rodagem junto ao solo que ele está trafegando. Já o balanceamento se torna importante porque ele previne as vibrações. Muitas vezes na roda, algumas vezes essa vibração se transfere pro volante do veículo. Até pelo painel do veículo ela pode estar se transferindo. Então é preciso ficar de olho nos sinais pra saber quando chegou a hora de levar o carro pra fazer essas manutenções. Quando você dirige o seu carro numa rodovia e por um curto período de tempo você solta o volante do seu veículo e percebe que o veículo joga ou pra direita ou pra esquerda, é hora de verificar o alinhamento do seu veículo. Agora quando você percebe que o seu volante vem a tripidar, tremer um pouco, sentir alguns barulhos em determinados lugares do carro, aí é hora de verificar o balanceamento. A gente vai ver no telão agora quanto você pode gastar com esses serviços caso precise levar o seu carro até um especialista. Olha só, você vai gastar em média de R$ 80 a R$ 100 pra fazer o alinhamento e o balanceamento. E mesmo que o seu carro não dê nenhum aviso de que é necessário fazer esses serviços, o Lucas Lima vai explicar com que frequência essas manutenções devem ser feitas. O alinhamento e o balanceamento do seu veículo é recomendado a cada 10 mil quilômetros e a troca dos pneus a cada 40, até 50 mil quilômetros. Mas tudo depende de como o condutor trafega com o seu veículo. Também quando o motorista sofre algum tipo de pancada, certo? Passa em algum buraco muito grande, passa muito rapidamente numa lombada e sente a pancada ali, é hora de estar fazendo um alinhamento. E também quando for substituir algum tipo de peça, de suspensão ou de direção, inclusive os pneus. Aí é hora de estar levando o seu carro num especialista, numa loja especializada, pra estar fazendo o tipo de serviço. Quanta informação importante, né? Você sabia também que o alinhamento pode ser feito de três maneiras? Ficou curioso, né? Mas a gente não vai explicar isso agora não. Essa é a dica extra do nosso especialista na internet. Porque o Na Oficina de hoje termina aqui. É só você acessar o nosso portal e saber mais sobre o assunto dessa edição. E não esqueça que nós temos um encontro marcado na próxima quinta-feira, aqui no SBT Interior, primeira edição, a partir das 11h20 da manhã. Porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. Até a semana que vem!